Saudações rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeos ao canal Notícias do Flamengo. Mas antes, deixe seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo do Mendão. 31 anos. Joga muito. Adeus Vidal. Vene Casagrande traz exclusiva e confirma reforço de peso definido pelo Flamengo para presentear Sampaoli. Mendão entendeu que é preciso trazer um novo meio de campo. A torcida do Flamengo sempre bateu na tecla que a diretoria do Flamengo parecia acomodada com o elenco que tem disponível, principalmente após as conquistas da Libertadores e Copa do Brasil. O vice-presidente de futebol flamenguista, Marcos Braz, deu diversas declarações falando que o clube iria tentar nomes de peso, mas isso não acabou acontecendo ponto no começo desse ano. Uma série de erros fez com que todo o planejamento fosse classificado como muito ruim. O Mendão perdeu tudo o que disputou até aqui, vive uma crise constante com a torcida e parece sem rumo. Jorge Sampaoli chegou e ainda está conhecendo o grupo, mas já precisa mostrar resultado quanto antes ponto para o meio de campo. É notório que o CRF precisa se reforçar, principalmente para o setor de meio de campo e um nome já foi definido pelo clube para chegar, vestir a camisa e ser titular absoluto. Nesta segunda-feira, 1, o jornalista Veneca Zagrande trouxe a notícia de que Fernando, ex-grêmio, foi aprovado e está na lista para ser contratado. Fernando está no futebol da Turquia e seu perfil enche os olhos da diretoria. Já que Vidal e Thiago Maia não conseguem emplacar ponto, Fernando se mostrou ok para vir ao futebol brasileiro, ele topa o projeto. Mas deixou claro que não iria brigar para sair do clube turco de forma forçada ponto, é um jogador que o Flamengo mantém no radar, é um jogador que o Flamengo gosta bastante. Disse o jornalista em seu canal no youtube.venê também disse que o atleta esteve na mira anteriormente, mas o negócio acabou. Ficando para depois, na busca por um volante, o Flamengo tentou, na última janela de transferência, a contratação de Fernando, do Antalhespor, reuniões aconteceram no Rio, e o Fla estava disposto a pagar a multa, 1,5 milhão de euros. Jogador segue no radar. Revelou o ponto você na sua opinião, Fernando, é um bom reforço. Ou não? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós até mais.